Giovana, qual é o seu maior sonho? É ver a luz do dia. Agora eu vou tirar uma foto sua, tá? Giovana? Giovana? Isso, que pose mais bonita. Sorria, Giovana. No dia que a Giovana nasceu, foi o maior presente da minha vida. Fiquei assim, contando segundos pra ver a carinha. O que mais me emociona é quando ela chega pra mim e fala assim, vovozinha, pede pro papai do céu só uma vez pra mim ver a luz do dia. Faz carinho, vovô. Faz carinho, né? Ela tem uma síndrome rara, chama síndrome de Mosier, que é má formação do nervo óptico. É enxergar com o olho de Deus. Quando o médico me falou que existia possibilidade, eu comecei a luta e eu vendi tudo que eu tinha. Já foi feito uma parte do tratamento. Era pra fazer todo o tratamento de uma vez, mas a cirurgia é 30 mil dólares. E nós precisamos, urgente, fazer essa campanha pra levantar fundos, pra que ela possa pegar e tá indo o mais breve possível pra Tailândia, pra terminar o tratamento. Que o nervo óptico, que o nervo óptico, ele tem um período pra se formar. E pra ela não perder a chance de poder ver a luz do dia, eu tenho que correr contra esse tempo que tá curto. Que até o final de julho termina o prazo dela. Aí pode chegar com, seja o valor maior que for, que aí não precisa mais. Se ela tem 95% de chance de poder me ver, ver a irmã, ver a família, ela poder sentir o prazer de ver a luz do dia, por que que eu não vou lutar por isso? Eu acredito no ser humano. Acredito sim, que existem muitas pessoas boas, de coração aberto. Se todos der a mão, a gente vai vencer essa luta. Se você sentiu no teu coração que pode ajudar a Giovana, ela tem dois meses e depois disso não tem mais solução. E eu conto com a tua ajuda. Mas você vai saber que você vai fazer parte da menina dos olhos dela, quando ela enxergar. Eu vou gravar um vídeo seu sorrindo bem bonito pra pôr na internet. Você quer? E eu vou gravar um vídeo seu sorrindo bem bonito pra pôr na internet. E eu vou gravar um vídeo seu sorrindo bem bonito pra pôr na internet. E eu vou gravar um vídeo seu sorrindo bem bonito pra pôr na internet. E eu vou gravar um vídeo seu sorrindo bem bonito pra pôr na internet. Este vídeo foi criado voluntariamente por profissionais de comunicação que acreditam no poder de mobilização da internet. Contribua com qualquer valor e compartilhe em suas redes para que juntos possamos realizar o sonho da Giovana. Suas chances são muito altas, mas ela não pode mais esperar. Alegria Ivana & Obrigado.